Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spayer Bem-vindos a mais um Fechamento Touro de Ouro E depois de dois dias com a Bolsa no vermelho, Urso ganhando a batalha Fora Urso! A Bolsa subiu nessa quinta-feira por diversas razões A razão principal foi o bom humor externo devido a boa expectativa para a economia dos Estados Unidos O presidente Joe Biden conseguiu chegar num acordo bipartidário entre democratas e republicanos Para provar um pacote de infraestrutura de quase 560 bilhões de dólares Essa notícia levou as bolsas de Nova York para novas máximas, novos recordes Mais um touro de ouro na América hoje! Além disso, a notícia diz que a Casa Branca está mandando 3 milhões de vacinas da Janssen para o Brasil Ajudou no bom humor, já que faltam vacinas por aqui e os casos de Covid seguem altos A terceira notícia que agregou ainda mais no sentimento positivo Foi o RTI, o relatório trimestral da inflação Que elevou a previsão do PIB brasileiro de novo para 4,60 4,60, 4,6% vai crescer na previsão do RTI A economia brasileira vai torir! As ações de varejistas, como a Magazine Luiza, que foi a que mais subiu Foram as que mais puxaram o índice Bovespa hoje A Magazine Luiza foi a que mais agregou pontos, não a que mais subiu em porcentual A que mais empurrou o índice para cima Petrobras foi a segunda ação que mais empurrou o índice para cima hoje Com a alta do petróleo, o petróleo bateu a máxima de 3 anos na fé Que a economia global vai se recuperar Bom, o principal índice da Bolsa brasileira, a B3 Terminou o dia cotado aos 129.514 pontos Com 0,8% de alta E todo esse ambiente positivo fez o dólar piscar abaixo de 4,90 Piscou 4,89 hoje Aliás, o real frente ao dólar teve o segundo melhor desempenho entre as 24 moedas emergentes do planeta Como a gente consegue ver aqui nesse gráfico da Blumba Só o peso mexicano foi melhor do que o real hoje Bom, o dólar hoje terminou o dia... caiu bem, né? Terminou o dia cotado aos 4,91 reais Se você está ouvindo na rádio, chega em casa e acesse o canal da Jovem Pan no YouTube A Jovem Pan é a rádio que virou TV E aí você pode ver essa imagem aqui da Blumba Bom, hoje como eu disse, o dólar terminou com 1% de queda aos 4,91 reais Gente, é isso aí Nos vemos amanhã aqui na Jovem Pan, 10 para as 8, no Minuto Toro de Ouro do Jornal da Manhã Eu sou o Pablo, boa noite Vai, tourinho! Vai, tourinho! Fechamento Toro de Ouro Com Pablo Spayer Vai, tourinho! Tchau, tchau.